Salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui em live, chat, manda um salve pra galera do vídeo, vai chat, manda um salve, manda um salve pra galera do vídeo, ó a galera do chat aí, ó, 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 tudo gente linda, velho, só entra no meu chat quem é lindo, só entra quem é lindo no meu chat, se você tá no meu chat é porque você é lindo, entendeu? É assim que funciona. E mano, hoje a gente vai abrir muita caixa no CSGO.net, na real, a gente vai ganhar caixa, velho, eu vou tentar fazer uma proeza, eu vou tentar ganhar alguma coisa insana no aprimoramento com pouca porcentagem, será que hoje vem, velho? Será que hoje vem? O CSGO.net tá quebrado, tá quebrado, velho, ele tá dando muita coisa com pouca porcentagem, é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Vamos começar, começar, começou, vamos começar abrindo aqui a caixinha do Fallen, velho, que nunca dá nada de bom pra nós, mas às vezes dá, é, não fez muito sentido, né, não fez muito sentido essa frase, mas vamos ver, é, tô falando, a caixa do Fallen é quebrada pro lado negativo, o Fallenzão nunca fortalece não, velho, o Fallenzão tá complicado, velho. Aí ele vai me dar uma pata agora, tá ligado? Só pela broderar. Ah, passou, 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 velho, passou, passou, só porque eu falei mal, foi só porque eu falei mal, velho, eu tinha um sonho que ia parar nas duas ali, eu achei que ia parar nas duas. Vamos abrir uma do Cold, ainda vamos ver se o Cold tá melhor, velho, vamos ver, vamos ver, caralho, foi muito quase, velho. Ah, já vi uma paga de uma luva. Tá, o Cold deu pra nós, é sacar Black, show, 19 dólares. Tá, guys, e agora a gente começa a fazer a magia aqui no aprimoramento. E se você quiser tentar a sua sorte aqui no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de outubro são 5 facas Doppler, totalizando 8.700 reais. E pra você participar é muito fácil, é só usar o cupom SAULO aqui no CSGO.net e mandar print pro formulário que tá aí na descrição. O que que a gente vai tentar ganhar hoje, Mendes? O que? Uma Pandora, uma Pandora, velho. Vamos tentar fazer o bug do MTK de novo? Esse bug do MTK é o melhor que existe, né, velho? Só mais uma tentativa, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Esse é o bug do século, velho. Esse é o bug do século. Não, não deu. Aquele dia foi muita cagada, velho. Aquele dia foi muita cagada. Muita, 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 muita cagada. Eu vou tentar ganhar uma Butterfly Tiger Tooth, que é top. 0% de... 0.99. E eu vou tentar até ganhar, velho. Puta que pariu. 0.99, velho. Ah, velho. 2 baits seguidos, mano. 2 baits seguidos, mano. 3 baits seguidos, 3, 3. Ah, não, velho. Não, esse aí não foi nem bait. Esse aí foi... Velho, será que a gente vai ripar, mano? Se tivesse ido com 10%, daria bom 3 vezes. Exatamente, mano. Esse é o ponto. Se a gente tivesse ido com mais porcentagem, a gente ganharia 3 Butterfly Tiger Tooth. 3, velho. Ai, velho. 1%. 1% de chance. Não, eu quero ganhar com 1%, mano. Só pra vocês verem aí que o Solon também consegue profitar com pouca porcentagem. Caralho, mais um bait. Mais um bait. Para, para. Ai, velho. Quem confia, digita 1, guys. Quem confia, digita 1, guys. Ai, meu Deus do céu. Vou até ativar o chat aí na tela pra vocês comemorarem comigo na hora que vier, velho. Porque vai vir, vai vir, vai vir. Fé. Bora, comemora com o Solon, guys. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir, velho. Vai vir, vai vir. Fé. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, guys. Tá difícil. Tá difícil pra caralho. Aumenta porcentagem ou deixa isso mesmo? E vamos tentando até dar bom. Dá o sim. Obrigado pelo sub, lindão. Parte do NaxxFPS. Obrigado pelo sub também. Aumenta 1%. Tá, vamos dobrar nossa chance, então. Vamos dobrar nossa chance, velho. 1.91. Ai, 1.8. Ah, vá não. Vá não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Abala o totalite, velho. Caceta, mano. Caceta, caceta, caceta. Caceta. Caceta, sério. Velho, F. É, F, mano. Tem 100 doll, velho. Tem só 100 doll, velho. Ah, puta que pariu Ah, mano Que abalo Que abalo, velho Pera, pera, pera Vamos diminuir a skin, velho Vamos diminuir a skin Ah, porra, é isso Chama Mano, quando eu achava que ia dar merda Veio a M9 Pra salvar, velho Uhul, é isso, velho É isso, é isso Nossa, eu achei que ia ser F total Eu achei Olha Eu ganharia com muita pouca porcentagem Mano do céu Caraca, será que ela desbloqueou aqui agora a chance de ganhar a Butterfly, velho Será que desbloqueou a chance? Desbloqueou porra nenhuma Ai, meu coração chegou a doer, velho Alin que fala Alin, Alin Foi Ah Aí, tá crolando 765 dólares Graças a Deus mil Começamos com 700 Terminamos com 600 Só que a gente chegou a 100, velho A gente chegou a 100 dólares E 20 dólares Virou uma faca De 765 Eu vou pro tudo ou nada Ou a gente sai de Butterfly Tiger Tour Ou a gente sai sem nada Pelo conteúdo Pelo conteúdo Uhul Uhul Ah, é isso, clã É isso Chama Chama, velho Falei que a Butterfly ia ser nossa Eu falei Respeito Respeito Rei do Profit E, mano Aqui Cuponzinho Saulo Pra dar aquele, ó A mais 40% de bônus, guys Vamos saber onde que parou o aprimoramento Ah, parou lá no 91 Dava pra eu ter feito um com 10% Que daria bom, velho Dava pra eu fazer tipo isso daqui, ó Isso aqui daria bom Saca? Isso aqui dá Mas eu não vou fazer não Vou ficar com essa Butterfly Tá maluco? Então a calma é a seguinte, guys Cuponzalo no CSGO.net Pra você ganhar os 40% de bônus E pra você ganhar sorte Sim, o cuponzalo te dá sorte Te dá Te dá É cientificamente comprovado Que o CSGO.net Usando o cuponzalo Te dá mais sorte Então é isso, meus lindos Eu vou indo nessa O beijão do saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, mens E se você ganhar os 50% de bônus E se você ganhar os 50% de bônus E se você ganhar os 50% de bônus E se você ganhar os 40% de bônus E se você ganhar os 50% de bônus E se 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 ganhar os 50%. E se ganhar os 50% de bônus